Quem no Carnaval Não viu amanhecer Nesse Carnaval eu vou me preparar Quero pular com você Quem no Carnaval não gosta de brincar Quem no Carnaval não viu amanhecer Nesse Carnaval eu vou me preparar Quero pular com você Quero pular, quero pular De noite você vai ser meu luar Amanhecer, amanhecer De dia a um meu sol você vai ser Quero pular, quero pular De noite você vai ser meu luar Amanhecer, amanhecer De dia a um meu sol você vai ser Quem no Carnaval não gosta de brincar Quem no Carnaval não viu amanhecer Nesse Carnaval eu vou me preparar Quero pular com você Quem no Carnaval não gosta de brincar Quem no Carnaval não viu amanhecer Nesse Carnaval eu vou me preparar Quero pular com você Eu quero pular, quero pular De noite você vai ser meu luar Amanhecer, amanhecer De dia a um meu sol você vai ser Quero pular, quero pular De noite você vai ser meu luar Amanhecer, amanhecer De dia a um meu sol você vai ser Quem no Carnaval não gosta de brincar Quem no Carnaval não viu amanhecer Nesse Carnaval eu vou me preparar Quero pular com você Quem no Carnaval não gosta de brincar Quem no Carnaval não viu amanhecer Nesse Carnaval eu vou me preparar Quero pular com você Quero pular, quero pular De noite você vai ser meu luar Amanhecer, amanhecer De dia a um meu sol você vai ser Eu, eu, eu quero pular Quero pular, de noite você vai ser meu luar Amanhecer, amanhecer Amanhecer, amanhecer De dia a um meu sol você vai ser Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Obrigado.